Na 11ª semana da Primavera dos Museus, mais de 900 museus de todo o país oferecem ao público inúmeras atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, exibição de filmes e muito mais. Em Ouro Preto, não poderia ser diferente. O Museu da Inconfidência tem realizado atividades para todas as idades. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. De 18 a 24 de setembro acontece a 11ª Primavera dos Museus e uma das atividades presentes na programação em Ouro Preto é a oficina Eu Lembro, Tu Lembras, Nós Lembramos, uma das ações que tem como objetivo apresentar aos participantes uma nova visão sobre os museus. Essa semana, né, da Semana da Primavera dos Museus, oferecem ações culturais e atividades voltadas justamente para a realidade dos museus. É trazer para eles o caráter, ampliar o discurso dos museus, não só como um espaço de memórias, ou espaço de histórias antigas, ou um espaço sem função nenhuma, mas é mostrar para eles que não, que ela pode ser ressignificada, que a população tem e deve ocupar esse espaço. Fotografias e objetos como máquina de escrever, Walkman e câmera fotográfica contribuíram com a oficina na hora de estimular os alunos a trabalhar a memória. Eles trabalharam na primeira atividade com a caixa de memórias, que é justamente a memória Eu Lembro, que ele compartilhou com todos os colegas que estavam ao redor o Nós Lembramos, que aí é o que a gente explora mais, é como compartilhar essas pequenas histórias, quando que a memória vira uma história. A professora Lúcia Brandão, que acompanhou as atividades, destacou a importância dessa oficina aos alunos. Os circuitos museológicos, que é um programa, uma disciplina da FAOP, ele é uma disciplina que a gente percorre os museus e as instituições de Ouro Preto. Então, essa oficina é muito importante para a questão da memória, do pertencimento e tudo que a gente está estudando até então. E é muito interessante também para mostrar para eles o que tinha antigamente e o que tem agora. A oficina Eu Lembro, Tu Lembra, Nós Lembramos trabalha três categorias de memórias, individuais, artificiais e coletivas, com grupos escolares dos 8 aos 12 anos. O foco das atividades é a percepção das crianças diante das transformações das mídias ao longo do tempo. A gente trabalhou também como que nós conseguimos registrar, por conta das mudanças, registrar isso, que não somente com a memória, porque a memória pode ser selecionada de várias formas. Então, trabalhamos com as mídias, como que ocorreu essas transformações ao longo do tempo das mídias. Então, trouxemos aqui a questão do CD, do DVD, como que foi essa passagem para os meninos que não acompanharam todo esse tempo. Então, eu acho que a expectativa, alcançou a expectativa tanto nossa, como educadores, quanto dos meninos também. Ao longo das oficinas, as crianças conheceram inúmeros objetos de mídias antigos, que provavelmente fizeram parte da infância de seus pais, e apresentaram as suas próprias percepções sobre a evolução tecnológica. Eu acho que agora está melhor, mas... É... Porque antes era tipo... Um objeto para cada função, mas agora é um objeto para multiuso. Eu acho muito mais legal, porque como que a gente ia revelar todas as fotos antigas até hoje? Não tem como, né? Aí a gente agora... Nem precisa de revelar que agora já está tudo no telefone, no celular, no computador, no notebook, no tablet. Você não precisa levar várias coisas no meu tema. Você só leva uma coisa e resolve todos os seus problemas. Não tem como, né?